Com malfeitores morreu Por minha culpa Jesus a vida deu Foi quebrantado, grande dor sofreu O meu pecado ele recebeu Sem ver bondade chorou Foi o meu pecado que ele carregou Foi espalhado por querer amar E tudo isso foi meu olhar Sem tremão Morreu pra mim Salvar na cruz Jesus tomou o meu lugar Amor assim Jamais existirá Sempre em guerra Só pra me salvar Oh, eu tô falando Ai, Jesus Cordeiro de Deus Senhor Que cruz Eternamente Amor assim Jamais existirá Tomou pra sempre O meu No meu Com malfeitores Nem morreu Nem morreu Nem morreu Nem morreu Por minha culpa Jesus a vida deu Foi quebrantado, grande dor sofreu O meu pecado ele recebeu Eu sei Vontade Ele jurou Foi o meu Foi o nosso pecado Que ele carregou Foi espalhado Por querer amor E tudo isso Foi em meu lugar Foi em meu lugar Sem tremão Por mim Morreu pra me salvar Na cruz Jesus tomou o meu lugar Amor assim Jamais existirá Sem tremão Sem tremão Só pra me salvar Sem tremão Morto foi Jesus Cordeiro de Deus Senhor A cruz Eternamente amor Amor Assim Jamais Existirá Morreu pra sempre O meu lugar Morreu pra sempre Morreu pra sempre Cordeiro de Deus, Senhor, a cruz, eternamente em amor assim, jamais existiu. Tomou pra sempre o meu lugar, amor assim, jamais, jamais existiu, tomou pra sempre o nosso lugar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL